A gente abatida, a gente traidora com a águia, a gente tem que ser legal. Esse é o cara. Ah, tomei pen. Corre, corre, corre. Ó, vou pular e vou lançar. Tô lançando contigo, vai, 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 vai. Que psicopata da 12, mano. Psicopata da 12. Que pensou pra chegar ali. Tá zeró, puxa nele, puxa nele, puxa nele, puxa nele. Dois caras na esquina. Mais dois. O Zerok saiu. Batei um pouquinho, senão vou morrer, tá? O Zerok saiu. Fica aí. Fica o Zerok nas costas, foca o Zerok. Tinha pris caras aí, de ouro. Tô legal, tô vendo. Matei um, Dô. De preço, cara, velho. Matei um, vai, pega o caseroz. É, meu amigo. Pô, eu vou, Dô. Só vai, só vai. Só vai. Desespero, ah, eu vou. Vou colar esse namoro aí. Não tá, não tá colado, não tá colado. Boa. Cadu? Se tá desportando. Quase, tô de onde a gente vem. Matei um, osso. Caseiro pulou, pô, doutor. Peguei fogo? Calma. Tô te ajudando. Tem fogo? Tem fogo? Pode ajudar. Carlinhos, sobe dedos, tá lá embaixo. Vamos mudar de posição? Tô indo contigo. Tô indo contigo, só vai. Cuidado com a Pen, cheguei. Correu. Ajuda o ô, ajuda o ô. Correu. Subindo de novo. Até no moço. Passada, professor. Passada. Passar you znaczy? Passada. 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 Nossa, eu tô aprendendo a jogar em ela, né? Caralho, aprendendo a jogar, coloca a fudidão ali, cara. Você vê que tu morre pra caralho com vídeo aparelho? Olha aí, cara, olha isso. Aí, cara. Vem de atirar, aprende a atirar. Oh, moço, fácil pra caralho. Costa. Os caras tão aqui, louco. Aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Só cuidado por causa da colmeia. Chata dela. Ai. Só cuidado por causa da colmeia e o fogo aí. Chacina. Chacina de Santa Clara. Caralho, chacina de Santa Clara. Não, não, não. Tu me fudeu. Tu me fudeu. Tu me fudeu, Wicked. Não. Ai, essa bolinha me fudeu. Tá bem que eu não consegui. Meu Deus, o cara não tá mandando. Tá abenando. Merda. Nossa, velho. É a boda. Fudeu, fudeu. Meu Deus, o cara sumiu na minha frente, velho. Sim, 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 meu irmão. Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos matar todos os... Boa, boa, boa. Boa, vida. Cara, killa. Look, eyes. AAAAAAAA! Nossa, gente, desine de ajuda. Graças a Deus, Japão. Nossa, tomei, Du coloca ai a colmeia, coloca a colmeia, morri Du, puta que pariu, eu gastei 3 kit pra não morrer cara, desce, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.